Esse primeiro exercício. Limite de x tendendo a 5, de 2x ao quadrado, menos 3x, mais 4. O que significa esse texto? Esse texto significa o seguinte, olha, verifica o que acontece quando x se aproxima de 5. É isso que ele quer pedir para você fazer. Vê o que acontece quando x se aproxima de 5. Não é quando x for igual a 5, é quando se aproxima. Limite é quando se aproxima. Como que eu resolvo um limite? Eu começo substituindo esse número em todo lugar que tem essa variável. Número 5 onde tem a variável x, todo lugar. Então, como que fica isso aqui? 2 vezes 5 ao quadrado, menos 3 vezes 5, mais 4. 5 ao quadrado é 25. 2 vezes 25, menos 3 vezes 15, menos 15, mais 4. 2 vezes 25, 50. 50, menos 15, mais 4. 50, menos 15, 35. 35. 35, mais 4, 39. Uma salva de palmas para você. Esse é o primeiro limite que você está resolvendo na tua vida. Sabe quando isso vai cair na tua prova? Nunca, nunca vai cair na tua prova esse limite. Mas nunca. Quem me dera se todos os limites fossem assim, né? É só eu substituir lá e está tudo resolvido? Não. Esse não. Não vai ser assim. Esse aqui é o limite de uma função. Isso aqui é uma função. Se é uma função, eu posso desenhar o gráfico. Vou desenhar o gráfico dessa função aqui. Vou desenhar o gráfico. De uma função onde, quando x no ponto x igual a 5, ela é contínua. Contínua. Ela vai cruzar no 4. Vamos supor que essa função seja isso aqui. Eita! Fica assim. Supor que ela é isso aqui. Supor, tá? Não estou desenhando ela exatamente como ela tem que ser. Vamos supor que ela é assim. Certo? O que quer dizer esse limite de quando x tende a 5? Quer dizer o seguinte. Quando x valer 5, aqui vai ter uma bolinha pintada e vai valer 39. Vai estar pintado ali. Eu consegui fazer a conta. Eu peguei essa função, pus 5 em todo lugar que tem x, fiz a conta, deu 39 e pintei. Eu sei que ela é uma parábola de boca para cima, porque está 2x ao quadrado aqui, tá? Mas não importa o desenho. Poderia ser o que for. Esquece tudo isso aqui. Esquece tudo isso aqui. O que importa é o seguinte. Eu estou estudando sobre os pontos 5. Quando x vale 5. Quando x vale 5. F de x. Aqui, ó. O f de 5. Vai ter uma bolinha pintada. Porque eu consegui fazer a conta. E deu 39. Aí, 9. Lindo. Uma salva de palmas. E isso nunca vai cair na tua prova. Porque se o professor deu uma questão assim, é porque ele quer te dar um ponto. Por isso. Por que eu estou falando que isso não vai cair na tua prova e que ele quer te dar um ponto? Porque eu não preciso de limite para resolver a situação assim. Eu preciso. Isso aqui é uma função. Eu pego uma função. f de x igual 2x ao quadrado menos 3x mais 4. E pergunto para você. Qual o valor dessa função quando x valer 5? Põe o 5 em todo lugar que tem x. Faço a conta e cheguei no resultado de 39. Não preciso de limite para isso. Não preciso. Certo? Não preciso. Não preciso estudar o que acontece próximo do 5 nessa situação. Porque quando x vale 5, eu ponho lá o 5, faço a conta e está 39. Está tudo certo. Tudo lindo. Maravilhoso.